E aqui é o mausoléu do Mereu Ramos, tá? Que é, tá sepultado aqui, que já foi presidente da república É de Lages, eu amo lages.com.br É o site de câmeras ao vivo aqui de Lages, tá? Bem legal que esse cidadão aqui Provavelmente tá aqui o figura, ó Aí, beleza? Como é que é, campeão? Tá? Aí tá o mausoléu Inclusive, meus parabéns, tá? Lajeando de coração também Oferecendo aqui as imagens do Google Street View Que bem forte mesmo É a filmagem aqui no Vidal Ramos Mostrando o mausoléu do Mereu Ramos, falou? Memorial Mereu Ramos O Lajeando Mereu Ramos é o símbolo político da cidade Foi deputado estadual de Santa Catarina e muito mais Além de ser parte da história de Lages Mereu Ramos faz parte da história do Brasil Sua história está no memorial Contado através das imagens fotográficas Agora com o Google Street View Aqui com o Brau Vivo Câmeras ao vivo no Brasil Transmitindo pra vocês em Lages Olha só Olha até dá pra entrar Contin Henderson Olha só A os que estão acontecendo no Brasil